Boa noite. Bem-vindos à mesa número 15. A gente tem esse título um pouco enigmático, Trotsky e os Trópicos. Nós estávamos brincando que poderia ser três tristes Trotskis, ou Trotskis, tristes, Trópicos. Mas, na verdade, a gente vai falar um pouco de Trotsky. A gente vai falar um pouco de Trópico. Mas a gente vai falar, sobretudo, de personagens reais, como o Trotsky. A gente vai falar de viagens, a gente vai falar de história com alguma dose de aventura. A gente vai falar de jornalismo e de literatura. A gente vai falar, acima de tudo, como que a escrita, hoje, pode caminhar tranquilamente entre a ficção e a não-ficção. E, para discutir esse trânsito entre as coisas, eu não vejo, não posso imaginar uma combinação tão boa quanto a da Leia Guerreiro e do Patrick De Vida. Ela é jornalista, ela é escritor, mas, pelo que eles escrevem, essas definições não importam muito. Não é para importar. Elas importam cada vez menos. Se alguém tinha dúvida, é bom lembrar que o Nobel de Literatura de 2015 contemplou pela primeira vez um escritor de não-ficção, Svetlana Alexievich, que a gente teve o privilégio e o prazer de ouvir aqui no ano passado. Então, para apresentar o nosso convidado, rapidamente, a Leila Guerreiro nasceu na Argentina e é jornalista desde 1991. Sem nenhum favor e sem nenhum elogio vazio, ela é, hoje, um dos nomes mais importantes do jornalismo latino-americano no que esse jornalismo tem de mais interessante e melhor. A reportagem narrativa, que, no domínio espanico, se chama de crônica, com acento agudo, e que não tem nada a ver com a nossa crônica. A crônica está ali no campo do jornalismo literário, está ali na coisa das narrativas muito bem trabalhadas, com personagens muito bem definidos, mas que tratam da realidade, digamos, ou da que a gente pode dizer que é realidade. A Leila também se dedica a refletir sobre a profissão em muitos ensaios e oficinas que ela dá. Um dos seus livros mais recentes, que não está em português, chama Zona de Obras, ela reúne, justamente, algumas dessas reflexões sobre o jornalismo. Ela é autora, ainda entre outros, de uma antologia chamada Frutos Estranhos, que não está publicada aqui, e sim lançada no Brasil, sobre o qual ela vai falar aqui hoje. É uma história simples, em que ela conta um momento muito importante na vida do Rodolfo González Alcântara. Vocês não sabem quem é o Rodolfo González Alcântara, eu também não sabia, não saberia, e ele não deixaria de ser um jovem, pobre, anônimo, argentino, se não fosse pelo olhar da Leila. Ela acompanha ele, ela vai falar sobre isso, numa competição de malambo, que é uma dança típica da Argentina. A Leila, em 2010, ganhou o prêmio da Fundação Garcia Marques, e o prêmio de jornalismo muito importante, com La Voz de los Huesos, que é uma crônica, uma reportagem incrível, sobre peritos forenses argentinos, que tiveram um know-how involuntário com a ditadura e que passaram a ser consultados no mundo inteiro. O personagem de Patrick de Ville, em Peste e Coller, que ganhou o prêmio Feminade, em 2012, esse livro que está sendo lançado agora, pela Editora 34, também não é óbvio. O Alexander Yersan, que é o personagem, foi um brilhante discípulo do Pasteur. Foi ele quem descobriu o bacilo da peste, o bubônico. Mais do que um cientista excepcional, ele teve uma vida praticamente de aventureiro. Viajou pelo Oriente, viajou para a África, estabeleceu-se na antiga Indostina, inventou uma bebida muito parecida com a Coca-Cola, que não era Coca-Cola, estudou as propriedades da borracha, isso é uma aplicação nos pneus, teve a primeira carteira de motorista da França, interessou-se por astronomia, e morreu pouquíssimo conhecido. Peste e cólera, e assim como o Viva, o Viva, aí sim, o Trotsky é o personagem principal, em sua passagem pelo México e todos os seus contemporâneos, faz parte de um ciclo de livros que o Deville define como romance sem ficção. Nós vamos falar sobre isso. Que não tem nada a ver com romance histórico, com a reconstituição histórica. O Deville estudou na literatura em 1987, portanto há 30 anos. É autor de 11 romances, mês que vem lança, na França, o décimo segundo, Tabá Tabá. Também é diretor literário da Casa de Escritores Estrangeiros de Saint-Lazaire. É uma residência para escritores, que já recebeu, dentre outros brasileiros, o Caio Fernando Abreu e o Milton Atum. A Leila e o Patrick, uma pequena propaganda, desculpe, mas a Leila e o Patrick também podem ser lidas na Serrote. Na Serrotinha, que está sendo distribuída gratuitamente, há um ensaio breve da Leila, que se chama Viajar, Contar, Viajar. E na Revista 26, um capítulo do livro As Tentações das Armas de Fogo, que narra uma viagem ao Azerbaijão, que se chama Expresso Transcaucasiano. Pois bem, para começar, e a gente vai começar a se interar com esses nossos convidados aqui, eu gostaria que vocês falassem um pouco dos seus livros a partir dos seus personagens principais. como é que vocês encontraram... Leila encontrou o Rodolfo e o Patrick encontrou o Yersan. E como que, em geral, vocês buscam essas pessoas sobre quem vocês escrevem? Leila. Bom, muito obrigada. Obrigada, Paulo. Obrigada, Patrick. Obrigada, Paulo. Muito obrigada pelo convite. Espero que daqui a 20 anos me convidem outra vez. Em 20 anos. Eu cheguei ao Rodolfo González Alcântara, que é o protagonista do meu livro, um livro chamado Uma História Simples. Eu cheguei a ele por acaso. Eu li num jornal argentino chamado La Nación uma nota no suplemento de entretenimento, uma coisa curtinha, só de duas colunas, que tinha um título muito curioso, que dizia que os atletas do Malambo se preparam para competir. O Malambo é uma dança folclórica argentina. Como toda dança, a gente não a acessia nem à competição, nem ao atletismo. Ela é associada mais a um lado mais criativo. Então, eu achei interessante essa combinação de palavras. Dança, atletismo, competição. Eu li essa nota. E no texto da nota contava que era um festival de muito prestígio que acontecia em uma cidadinha pequena na província de Córdoba, na Argentina. E tem muitos festivais no meu país de dança folclórica. Esse eu nunca tinha ouvido falar. E é o mais conhecido para todo mundo que se dedica ao Malambo. A nota também incluía algumas curiosidades. A palavra campeão, aplicada à pessoa que ganhava essa competição. Isso também me chamou a atenção, porque eu não tenho campeão nacional de nenhuma dança folclórica, campeão nacional de balé, campeão nacional de nada parecido. Quem são os campeões são as vacas, que são campeões, e touro campeão, e coisas assim. E o outro requisito necessário para participar desse festival é que, uma vez que a pessoa era campeão, não podia mais dançar em nenhuma outra competição profissional. é como ganhar o prêmio Pulitzer e dizer para o escritor, dizer, olha, aqui você vai ganhar esse prêmio, e em contrapartida você nunca mais vai poder participar, nunca mais vai poder escrever, nunca mais vai poder fazer nada. Seria a mesma coisa. E eu falei, bom, recortei, deixei guardado lá na minha pasta de coisas para fazer. E, dois anos depois de ter recortado essa notícia, eu fui a essa cidadezinha, convencida de que ia ser uma coisa que não ia render, que era um artigo sobre o festival de Malambo desse lugar. No terceiro dia, a tarefa de um repórter parece a autoflagelação, porque a gente se submete a cada coisa que eu vou te contar, é ficar lá vendo, vendo, vendo coisas. Tem que lutar contra o cansaço físico e também contra o tédio, porque muitas vezes não acontece nada. Depois de ter visto 450 milhões de competidores dançando Malambo, e eu já não tinha a menor ideia do que estava indo bem, se não estava bem, se um era bom, se o outro não era, eu vi um homem que subiu no palco e apagou tudo o que eu tinha visto até então. E me arrasou completamente. E é uma coisa muito parecida, provavelmente, com o que acontece quando você vê algo que você gosta muito, quando você está apaixonada por alguém. Eu fiquei muito impressionada. Então, eu fui atravessada por uma espécie de raio artístico. E, nesse momento, essa competição se transformou em uma outra coisa. Eu decidi não falar sobre o festival, mas falar sobre esse dançarino específico, que me pareceu um gigante no palco. Eu saí correndo para as coxias para procurar ele, e eu não consegui encontrar. De repente, eu encontrei uma pessoa desse tamanhozinho, que tem 1,50m, tremendo todo por causa da adrenalina da dança, e esse era o Rodolfo. E essa foi a primeira vez que eu o vi. E aí se transformou na história do Rodolfo, que é uma coisa muito difícil de contar, a história de um homem comum, que tem um sonho completamente excepcional. Foi assim que eu o conheci. Pela paciência e também... O que a gente faz como repórter parece um pouco pescador. A gente tem que ter uma certa sorte. E a gente tem que ter confiança no rio, tem que ter confiança na água. É meio parecido. Às vezes, a gente dá sorte. Obrigado. Patrick. Você. Boa noite. Boa noite. Como encontrar os personagens? Não era essa a pergunta? Bom, eu não busco personagens. Às vezes, a gente encontra esses personagens facilmente. A primeira decisão para cada livro meu é mais geográfica do que qualquer outra coisa. se trata, no caso, Peste e Cólora foi... Apareceu antes do Viva Peste e Cólora. Eu já conheci a história do Yersan, que já havia saído num dos meus livros anteriores, que eu escrevi sobre o processo do Camboja, do Exército Vermelho do Camboja. E, então, o personagem de Yersan já tinha aparecido. Ele já tinha aparecido nesse livro anterior. Então, eu pedi ao Instituto Pasteur de ler os arquivos de Yersan e, enfim, as cartas que ele havia escrito para a sua irmã, para a sua mãe. E eu escolhi, então, escrever sobre esse personagem. Mas o objetivo era escrever, cada vez era escrever, um século e meio da história de um lugar. Então, era mais geográfico, como eu falei. E a mesma coisa para o Viva. Eu queria escrever um século e meio da história do México, mas, assim, muito rapidamente, sempre de 1860 até agora. E para escrever a história do México rapidamente, enfim, passando por alguns personagens, eu escolhi, depois da Revolução do México, de colocar em paralelo duas pessoas. O Malcolm Lurie, que era um escritor britânico, nenhum dos dois era mexicano. O Malcolm Lurie, que era um escritor britânico, autor do Angels of Alcanon e Trotsky, que, enfim, como todos sabemos, foi morto no México, assassinado no México. O que nós esquecemos, às vezes, é que Trotsky aparece no romance de Malcolm Lurie. E, portanto, eu escrevi sobre essas duas vidas colocadas em paralelo. Mas, na verdade, é o lugar que decide os meus personagens, e não o personagem em si. Certo. Antes de começar, só lembrar ao público que vocês podem encaminhar perguntas por escrito, e também pode, e o pessoal do Telão, no Auditório da Praça, também pode encaminhá-las. Continuando, vocês dois não são narradores banais, não são meros narradores, nem se você olhar no ponto de vista do romance, nem do jornalismo. Muitas vezes vocês participam ativamente das histórias que vocês contam. Vocês estão lá, em uma história simples, a Leila vai se envolvendo com a história do Rodolfo, que chega um momento que ela disse ter o privilégio de dirigir, de levar ele para a final do concurso. Então, ela já está completamente envolvida. No Viva, principalmente, o Deville aparece conversando com seus entrevistados, com uma espécie de bastidor também do livro. No texto aparecem as dúvidas dos narradores, as hesitações. Isso é muito curioso e cria com o leitor uma empatia muito forte. Eu queria saber como é a decisão de se colocar na história. ela é inevitável, é uma deliberação. Olha, eu vou ser personagem também. Como que vocês se incluem tão explicitamente? É claro que o narrador está implícito que ele está vivendo aquilo, mas como vocês se incluem tão explicitamente como personagens? Patrick? Eu? Eu gosto muito mais de não aparecer nos meus próprios textos. Eu prefiro escrever perfis e histórias narrativas sempre na terceira pessoa. E eu apareço, às vezes, um pouquinho no diálogo. Quer dizer, dá para entender que tem alguém dialogando com o personagem, mas sempre que eu apareço, eu sinto que é para que esse diálogo, quer dizer, o artigo não funcionaria se o diálogo não estivesse lá. E é só nesses casos em que eu apareço. Mas nesses livros que eu escrevi, uma história simples, que eu sei que foi traduzida aqui no Brasil como uma história simples. Esse está escrito na primeira pessoa. E eu pensei muito sobre essa escolha, porque a mim me interessa a relação que eu estabeleço com a história, e eu sinto que a terceira pessoa em primeiro lugar, para mim, como narradora, é um desafio mais interessante do que a primeira pessoa. no entanto, eu tinha um editor antigo que já morreu, que se chama Devenet, e ele sempre me dizia que eu não escrevesse na primeira pessoa, a não ser que eu fosse contar uma transferência que fosse intransferível. se eu entendo que um livro, um artigo, um perfil, tem a ver com uma experiência que é inteiramente intransferível, aí eu entro no texto. E é o que eu fiz em uma história simples. Eu estava interessada na minha relação com o Rodolfo, o Rodolfo González Alcântara, que é o personagem do meu livro. Ele é um homem que vem de uma família muito simples, ele também é uma pessoa muito simples, mas, apesar de que ele viveu na maior pobreza toda a vida dele, eu não acho que ele tenha vivido numa pobreza pior do que a de outras pessoas, ele é uma boa pessoa, ele tem um discurso quando ele conta a própria vida que parece que é um pouco tedioso, um pouco chato, um pouco monocórdico. Então, para mim, quando eu fazia as entrevistas com ele, eu ficava chateada quando eu voltava para casa, porque eu sentia que o Rodolfo não estava, porque eu tinha feito uma aposta enorme nele, trabalhando há três anos já nessa história, e eu sentia que ele não me entregava uma realidade interessante, que não estava acontecendo nada ali, e isso me deixou muito triste, porque eu falei, bom, o que eu vou fazer? Não tem, a realidade é essa, não tinha muito o que fazer. Por outro lado, esse contraste que ele produzia quando ele subia no palco e dançava, me deixava certa de que havia uma história lá, e que aí eu, então, tive que entrar na história. O livro tem uma camada que diz quanto pior tal personagem, melhor tal o jornalista, mas nesse livro é o contrário. O que eu coloquei foi um pouco a vida do Rodolfo e a maneira em que ele conta a vida dele, a incerteza de se o Rodolfo ia ganhar ou não o campeonato, e a ideia de que talvez esse livro se tornasse um livro interminável, porque o Rodolfo ia acabar fazendo um festival e outro festival e outro festival, e cinco anos e eu seguindo ele por festivais, isso ia virar um problema imenso, e tudo isso eu achei que tinha que fazer parte da narrativa. É a história do Rodolfo, porém, é também a história de alguém que se transforma numa pressão toda que sou eu, os meus olhos, a minha câmera fotográfica, sabendo que isso podia destruir tudo, quer dizer, isso era o sonho dele, e ao mesmo tempo sabendo que eu não podia simplesmente abandonar a história e ir embora. Me pareceu uma matéria narrativa riquíssima, de uma espécie de backstage do que acontece numa matéria longa como essa, mas de um modo geral eu prefiro sempre escrever na terceira pessoa. Sim, Pati. Sim, essa história da pessoa, mas para poder responder a essa questão, eu vou explicar um pouco o que eu faço. Eu comecei a escrever um ciclo de 12 livros, eu comecei há 20 anos e eu comecei nessa hora ao meio desse projeto, então eu tenho ainda 20 anos de trabalho e o que eu me sinto de escrever uma história da planeta em um século e meio. Se trata de cobrir um século e meio, foram 12 livros que eu comecei a escrever há 20 anos e são zonas geográficas diferentes. Esses livros são escritos na primeira pessoa, nós temos um narrador, esse narrador sou eu, não poderia ser outra pessoa e que se torna, é claro, um personagem, uma vez que esse narrador vai envelhecer. No primeiro livro dessa série que se chama Por la Vida, é uma história da América Central, da Guatemala à Venezuela, os países da América Central durante um século e meio, como eu falei. Então o narrador que escreve esse livro tem 20 anos, ele é uma pessoa que está trabalhando junto às sandinistas e que perderam depois o poder. Então esse livro vai envelhecendo à medida que o livro está caminhando no planeta. Então eu estou agora, como eu falei, no meio desse projeto, vou lançar agora o décimo segundo livro, o oitavo livro, mas é o mesmo narrador que vivenciou essas histórias, esses livros. Esses livros são feitos de gêneros literários diversos. Eu decido de chamar isso um romance, mas não existe uma definição certa do que é o romance. Existem apenas definições negativas. Romance é aquilo que não é uma outra coisa. Então o que nós temos nesse livro, que na verdade são capítulos muito curtos, de um capítulo a outro, eu posso passar de um gênero literário para o outro. Há um pouco de jornalismo, diário de viagem, biografia, prosa. Eu também faço entrevistas que eu vou gravar e eu uso também nos meus livros. então isso que parece esse jogo, esse leque de todos esses gêneros literários é chamar disso um romance. Esses romances são independentes, você pode ler em desordem. Esses dois que estão sendo lançados em português são então aqueles dois últimos, um que é sobre o Vietnã e o outro que é sobre o México. Podemos ler fora de ordem, eles existem independentes um do outro, mas eles são, vão constituir um livro muito mais longo de quatro trilogias. A primeira trilogia já está em francês, agora estou terminando a minha segunda trilogia. e para voltar à questão de quem é o narrador, são 20 anos da vida de um narrador e é também um pouco de autobiografia, sem dúvida. Para a gente entender melhor um pouco essas duas dicções de escrita, eu vou pedir agora que primeiro a Leila e depois o Patrick leiam um trecho dos livros. A Leila vai ler um trecho de uma história simples e o Patrick de Peste e Cora. Por favor. Claro. Como vocês veem, não estava improvisado. Como vocês veem, está um pouco improvisado. disso aqui. Eu vou ler um trecho de uma história simples. É a parte em que eu conheço o momento em que o livro se transforma, o momento em que eu conheço o Rodolfo Gonçalves Alcântara. Começa falando um pouco sobre o desgaste produzido pela dança. O desgaste começa depois de dois minutos. Alguém com um nível de preparação estándar poderia dançar sem maiores problemas, uma lâmpada que durasse isso. porém, depois de dois minutos, o corpo só se sustenta à força de treinamento e graças ao bombeamento das endorfinas que tentam aniquilar o pânico produzido pelo sufoco, a contração dos músculos, a dor das articulações, o olhar expectante de seis mil pessoas e o escrutínio de um júri que registra até a última respiração. Talvez por isso, quando descem do palco, todos parecem ter passado por algo inominável, por um transe atroz. Se durante o dia a temperatura pode superar os 40 graus, à noite ela baixa inexoravelmente. Hoje, sexta-feira, 14, meia-noite e meia, deve estar em 13 graus, mas atrás do palco é carnaval. Há corpos que se vestem e se despem, suor, música, corridas. O aspirante da província de La Rioja, Dario Flores, desce do palco como costumam descer todos, cego de fervor, crucificado, com o olhar perdido e as mãos na cintura, lutando para recuperar o ar. Alguém o abraça e ele, como quem sai de um transe, diz, obrigado, obrigado. Estou olhando isso e acho que começo a me habituar a ver a mesma tensão exasperante quando estão nos camarins, a mesma explosão ardente quando sobem, a mesma agonia e o exato êxtase quando lhes cabe descer. Então, ouço no palco o dedilhar de uma guitarra. Há algo nesse dedilhar, algo como a tensão de um animal a ponto de saltar que se arrasta rente ao chão, que me chama a tensão. Então, dou a volta e corro agachada para me sentar atrás da mesa do júri. Essa é a primeira vez que vejo Rodolfo González Alcântara e o que vejo me deixa muda. Por quê? Se ele era igual a muitos, usava um paletó curto, um colete cinza, uma galera, um chiripá vermelho e um laço preto como gravata. Por quê? Se eu não era capaz de distinguir entre um dançarino muito bom e um medíocre. Mas ali estava ele, Rodolfo González Alcântara, 28 anos, aspirante de La Pampa. E ali estava eu, sentada na grama, muda. Quando acabou de dançar, a voz opaca, impávida da mulher, pronunciou tempo empregado, 4 minutos e 52 segundos. E esse foi o momento exato em que esta história começou a ser definitivamente outra coisa, uma história difícil, a história de um homem comum. Nessa noite de sexta-feira, Rodolfo González Alcântara chegou até o centro do palco com um vento mau, como um vento mau ou como um puma, como um cervo ou como um ladrão de almas e ficou plantado ali por dois ou três compassos, com o senho franzido e olhando alguma coisa que ninguém podia ver. O primeiro movimento das pernas fez com que o cribo se agitasse como uma criatura mole dentro d'água. Depois, durante 4 minutos e 52 segundos, fez a noite ranger sob seu punho. ele era o campo, era a terra seca, era o horizonte tenso dos pampas, era o cheiro dos cavalos, era o som do céu de verão, era o zumbido da solidão, era a fúria, era a enfermidade e era a guerra, era o contrário da paz, era a faca e era o talho, era o canibal, era uma condenação. ao terminar, bateu na madeira com a força de um monstro e ficou ali, olhando através das camadas de ar folhado da noite, coberto de estrelas, puro fulgor, e sorrindo de lado, como um príncipe, como um rofião ou como um diabo, tocou a aba do chapéu e se foi, e assim se foi. Não sei se o aplaudiram, não me lembro. O que fiz depois? Só sei que escrevi essas anotações, corri para trás do palco, mas embora eu tenha tentado encontrá-lo no tumulto, um homem enorme, coberto por um chapéu e com um poncho vermelho amarrado na cintura, não era tão difícil assim, ele não estava ali. Então, diante da porta de um dos camarins, vi um homem muito baixo, de não mais do que um metro e cinquenta, sem paletó, sem colete, sem galera. E o reconheci porque ofegava, estava sozinho. Me aproximei, perguntei-lhe de onde era. De Santa Rosa, a Pampa, disse-me, com aquela voz que depois eu escutaria tantas vezes, naquele modo de afogar as frases no final, como quem diminui um pouco a própria importância. Mas moro em Buenos Aires, e diz, sou professor de dança. ele tremia, as mãos e as pernas tremeiam, tremeiam os dedos quando os passava pela barba, que apenas cobria o queixo. E eu perguntei seu nome. Rodolfo, me disse, Rodolfo González Alcântara. Nesse momento, de acordo com as minhas anotações, o locutor dizia alguma coisa que parecia assim, moinhos, marinho e farinha que combate o colesterol. não escrevi mais nada essa noite. Eram duas da madrugada. Bom, isso é. Obrigada. Graças. Patrick, por favor. Geralmente fala-se da história das ciências como de uma grande avenida que levaria direto à ignorância. Mas isso é falso. É antes um emaranhado de vias sem saída em que o pensamento se perde e se entrava. Uma compilação de fracassos lamentáveis e às vezes risíveis. É comparável, nesse sentido, à história do começo da aviação. O que acontece ao mesmo tempo no começo do cinema dos filmes entrecortados em preto e branco em que se vêem madeiras quebrando e lonas rasgando. Sonhadores icarianos atrelados a asas de tecido que correm de braços abertos como bailarinas na direção da borda de uma falésia. Atiram-se no vazio e caem como pedras. Despedaçam-se lá embaixo no vale. Emily dilapida o dinheiro das macacas com galinhas. Investe sua modesta poupança na construção e no equipamento de um grande galinheiro modelo em Loné. E Yersin tenta dissuadí-la. Melhor enxugar o gelo. Esses dois são da mesma espécie. Sua teimosia é sem limites. Emily torna-se a primeira importadora na Europa de uma ração americana, um granulado super moderno para as aves, o chamado Fulopep. Faz experiências a cada dia e anota os resultados em um caderno. o número de ovos e o ganho de peso das galinhas. Publica crônicas em La Vie a la Campagne e em La Terre Vaudoasa. Mesmo apreciando particularmente os ovos de galinha que junto com os legumes constituem a base da sua alimentação, Yersin, até então, havia dado pouca importância ao seu galinheiro com as suas galinhazinhas, anamitas, acinzentadas e anônimas, ciscando livres no quintal diante da casa e proibidos de entrar na horta. Agora, enxerga-as com olhos, outros olhos, e elas também o veem de um modo diferente. Olham piscando a pálpebra com pequenos movimentos de cabeça caindo para a frente, como se fossem mecânicas. Sentem que ele prepara alguma coisa e que vão se tornar galinhas científicas. Os pasteurianos, como todos sabem, devem bastante a galinha. Yersin decide melhorar com cruzamentos a variedade local. A sua irmã envia um grande galo de vô para as suas franguinhas anamitas. E aí, sem dúvida, é a turma dos freudianos que seria preciso interrogar sobre essa incestuosa procuração. As galinhas descabeladas não percebem o golpe. Tomam gosto pela pesquisa científica. Isso não basta, no entanto. É preciso, mais uma vez, voltar ao microscópio e às revistas científicas. Sentado em seu escritório, em sua poltrona em Vime, Yersin estuda a embriologia e o princípio de Heckel, segundo o qual o desenvolvimento de um único ser, a ontogênese, repete na embriologia do pintinho o desenvolvimento de todas as espécies, a filogênese. E, no interior do ovo, o feto percorre em grande velocidade a evolução dos galináceos a partir do réptil. Porque ama ovos, porque ama sua irmã, Yersin gostaria de saber como, da gema e da clara, obtém-se um bico, patas, patas, e, por fim, já no prato, a asa ou a colcha, às vezes fritas. Quando decide estudar, não faz nada pela metade. Arregaça as mangas do céu avental. Precisa sempre saber de tudo. Yersin é mais forte que ele. O vencedor da peste não abaixará a guarda diante das galinhas. A correspondência se amplia a cada um de suas experiências no seu lado do planeta. Emily anima-se com a máquina do concurso Lepin, cujo inventor, um Nostradamus da avicultura, acha um instrumento que permite determinar o sexo futuro do futuro pintinho desde a postura. Yersin sacode a cabeça. Esse aparelho me parece ser da categoria das mesas giratórias e das outras brincadeiras parecidas. Seria preciso saber o princípio em que se baseou. Encomenda dois exemplares e inicia um estudo científico com seu assistente zoolólogo, Armand Kempf, usando o método estatístico. Por conta disso, acaba por interessar pela ninhada. Como nunca faz nada pela metade, desenha um aviário de 200 metros quadrados e com 10 metros de altura. Importa galinhas azuis Leghorn e galos da Índia e uma incubadora elétrica Spratt. Concebe poedeiras e poleiros. Os dois homens anotam diariamente o número de ovos e o peso, medem-nos conforme Palmer descreve as malformações de alguns pintinhos na eclosão. E o fantástico cientista Quiru e Pasteur não conseguiram manter perto deles o gênio científico que em dois minutos cada vez que decidiu se dedicar a um assunto resolveu enigmas da microbiologia está agora confinado em seu galinheiro. As botas de borracha enfiadas na palha e nos excrementos. Um de cada vez, Yersen e Kempf, com o senho franzido, fazem girar o pêndulo sobre o ovo numerado. Anotem em um caderno a previsão de Nostradamus da avicultura e depois colocam o ovo com cuidado na incubadora como na manjedoura dos cristãos. E a cada 21 dias é a alegre confusão das cascas quebradas pelos bicos. Os dois reis magos pausterianos pegam os pintinhos antes que se misturem e que não se saiba mais qual número que saíram. Os doutores, os cientistas de avental blanco com a sua lupa procuram o que dentro desses ovos? Um pintinho de pintinho ou peitinhos de pintinhas? Não se sabe. Em todo caso, não funciona. O Ksogaf não é sério. Não reconhecia nem a galinha dos ovos de ouro. Eu já sabia. Deixem a maquininha em um armário ou dão aos meninos da aldeia que certamente encontrarão o melhor uso para ela. Enquanto Yersen se afunda na merda de galinha em Nhatrang, os prêmios Nobel começam a chover sobre os pausterianos de Paris. Lavran pelos seus trabalhos sobre a malária, Metchnikov sobre suas pesquisas sobre o sistema imunológico. Yersen acaba com a experiência aviária e registra as suas conclusões e envia uma cópia para a Emily. Recomenda para obter melhores poedeiras da Indochina cruzar as anamitas com as OneDiot e inventa uma alimentação equilibrada para os galináceos bem melhor do que o chamado full Opep americano mais barata e adaptada também à Suíça. Uma mistura à base de farinha de feijão, sangue seco e pó de folhas de mimosa e escreve uma nota sobre isso, mas nada de conseguir o Nobel. Obrigado. Acho que nós temos aqui bem o tom dos livros, das escritas, dos autores. Queria prosseguir fazendo primeiro uma pergunta só para a Leila, o mais específico. É que esse título, uma história simples, como o senhor próprio esteja dizendo, é bem ambíguo, porque não há homem simples, não há história simples. Qual é o desafio para um escritor de não ficção para o jornalista? É um personagem anônimo, como o Rodolfo, ou um célebre? Eu lembro aqui de um perfil que você fez do Nicanor Parra, do poeta chireno, que é maravilhoso. Qual é a grande dificuldade? É você falar do simples ou do famoso? Quais são os limites disso aí? E como se estimula? Eu acho que as duas coisas são difíceis. Falar de personagens famosos, como o Nicanor Parra, tem suas dificuldades específicas, porque muita gente já escreveu sobre essas pessoas, então tem muitos precedentes, uma espécie de tradição, de certa forma. e a gente, é claro, que se mede contra essa tradição já existente. E no meu caso, eu escrevi sobre um grande jornalista argentino chamado Roberto Arndt e eu escrevi um perfil dele em 1942 e foi muito difícil escrever sobre ele, porque quem tinha escrito sobre ele eram os melhores escritores da Argentina, o Pilha, o Vinhas, todo mundo. era como se fosse o dream team dos escritores que tinha escrito sobre ele. E aí eu fui escrever outro. A dificuldade de escrever sobre gente muito conhecida é que as pessoas já têm uma fala preparada, já têm uma maneira de se relacionar com os entrevistadores e, se você é um jornalista consciente, você tenta romper esse trilho em que as pessoas já estão automaticamente, que as pessoas ficam repetindo eternamente. a gente tenta romper com isso para chegar a pessoa, pessoas que eu já tinha visto, um perfil que eu fiz de uma pessoa que eu já tinha visto oito ou nove vezes, que eu já tinha visto várias vezes, já tinha me relacionado e, às vezes, a gente tem muito pouco tempo também com esse tipo de personagem. E, porque é uma pessoa muito conhecida, o que eu faço é tentar romper esse discurso que a pessoa já tem estabelecido de tanto da entrevista. O personagem conhecido tem algo que talvez seja mais difícil, mas eu acho que todo mundo tem uma história boa para contar. com o meu livro eu poderia escrever, eu posso escrever sobre qualquer coisa, todo mundo tem uma história boa. Eu sei que da minha vida não tem um livro, mas de outros tem. No caso da história do Rodolfo, o que mais me dava medo era acabar contando uma história que não faz sentido, uma história que não chega a lugar nenhum, uma história uma história épica de um pobre homem pobre. As dificuldades são diferentes nos dois casos, mas eu acho que sempre há dificuldades, sempre uma luta contra a história. Parece que o que a gente tem que fazer é resolver uma incógnita, responder uma pergunta. As pessoas não são brinquedos, são pessoas, não são personagens, são pessoas. e as respostas à forma de se comportar, de por que tem isso, a vocação da pessoa, por que surgiu, como é que surgiu, isso tudo é muito complexo. Se é uma pessoa muito conhecida, uma pessoa nada conhecida, isso sempre precisa estar lá. A forma como a gente chega a esse cerne é que é diferente. Eu acho que os piores riscos acontecem com as pessoas anônimas e boas, muito mais do que com os famosos. porque os famosos é como se você está contando o exótico, é sempre mais fácil você contar alguma coisa já conhecida do que contar sobre o lugar onde a gente vive, uma coisa simples, já tem uma narrativa semi-pronta. Quer dizer, contar a história da sua avó, sei lá, é mais difícil. o que eu tento fazer é evitar falar desses personagens. Então, é uma épica, uma história épica do homem bom. Isso eu não gosto. Sabe, uma história épica do homem bom, do homem simples, isso é uma coisa que eu tento sempre evitar quando eu falo de pessoas não conhecidas. Patrick, uma pergunta específica para você. depois de ter estreado na literatura com livros estritamente literários, então se fala sempre de um ciclo minuit, porque são os romances mais convencionais publicados na editora minuit, você parte para essa aventura das três trilogias e passa a falar em romance sem ficção, que é uma ideia muito provocadora. eu queria que você falasse um pouquinho dessa mudança de rumos na sua obra e um pouco, não a definição, você já falou que romance às vezes é uma coisa, é um conceito tão amplo que pode incluir o que você quiser, praticamente, mas um pouco do que você tem em mente quando fala em romance sem ficção. sim, é uma das formas de falar mesmo, simplesmente, eu não invento meus personagens, nem os lugares, nem os eventos, os acontecimentos, eu não escrevo sobre lugares que eu não conheço, então, eu vou a esses lugares, eu faço pesquisa, eu entrevisto, leio sobre as cidades e os eventos, então, isso é não ficção. Agora, ao mesmo tempo, há um pouco de ficção nesses livros que acontecem, como a ficção aqui, enfim, aquelas pesquisas, como eu falei, as experiências de Yersin, é um grande gênio, é um cientista, é um gênio científico, mas, enfim, como todos os gênios científicos, ele é um pouco estranho, e, então, ele, de repente, se interessa por pintinhos, galinhas, e começa a fazer pesquisa sobre isso, vai fazer o quê? Então, tudo isso é verdade, mas, é claro, a forma como eu imagino que aconteceu as coisas é que eu escrevo, eu vou escrever alguma coisa que, enfim, não é muito longe da ficção, acontece como ficção, porque, é claro, não havia câmera, como ele estava ali com aquelas galinhas, e se eu tivesse escrito isso na troca de correspondência, eu escrevi a partir da correspondência dela com a irmã, ela está na Suíça, ele está no Vietnã, então, não tem SMS, não tem e-mail, então, as cartas demoram um mês de barco, e ele escreve sobre as experiências recíprocas para tentar melhorar a qualidade das galinhas, dos ovos, e é tudo muito curioso, muito estranho. Então, há ficção, mas acontece como com essa ideia de usar todos os gêneros literários possíveis, por exemplo, no Peste e Cólera, um momento em que Yersan já está mais velho, em 1935, já é um velho, e decidem, a Dalat, que é uma vila do Vietnã, resolvem dar o nome dele a uma escola, e dão, enfim, a ele uma medalha vietnamita. em 1935, há jornalistas que vão, então, para a Dalat, isso com certeza, isso aconteceu. Há jornalistas que vêm, então, de Hanoi, outros que vêm de Saigon. E eu, então, vejo como narradora o fantasma do futuro. Eu estou ali no balcão, junto com aqueles jornalistas, e esses jornalistas não me conhecem, eles se conhecem entre eles. Agora eu digo que eu chegava diretamente de Paris e que eu trabalho para o Paris Soir. e nós estamos em 1935. Então, é claro, eu vou prestar atenção e eu vou tentar estar vestido como eu estaria vestido em 1935. Eu tenho vontade de acender um Marlboro Light, mas eu sei que essa marca do cigarro não existe na época. Então, finalmente, o telefone toca no meu bolso e eu saco aquele meu telefone celular e é claro que nesse momento a polícia chega para ver o que está acontecendo, esse aparelho, por que eu estou ali com aquele aparelho na mão. e me levo então ao comissariado da polícia, à delegacia e na delegacia o narrador decide contar a verdade. E dizer a verdade, olha, nós estamos em 1935, daqui a cinco anos vai ter uma guerra aqui, vai ter uma guerra mundial, você vai ser invadido pelos japoneses, vai ter um bombardeio atômico para dar fim a essa guerra e finalmente o narrador vão colocar ele num hospício porque ele toma umas injeções para se acalmar. E essa é uma maneira de eu contar a história porque se alguém tiver essa capacidade aqui de dizer o que vai acontecer daqui a 20 anos em Paraty ou no Brasil, vão certamente colocá-lo num hospício. Então, é também uma forma que eu tenho de contar uma história e, portanto, com uma ficção. Então, são romances sem ficção, por isso. Eu vou aproveitar que já veio uma pergunta para você também sobre os ciclos narrativos e os livros parecem muito bem planejados, minuciais também planejados. Onde entra o acaso aí nessa coisa? Porque os livros parecem ter uma estrutura muito bem fechada, mas, claro, você já falou que você faz esses livros viajando, pesquisando. Onde que entra o acaso? Ele muda os rumos da sua... do seu romance sem ficção? Não, porque esses livros... Não, esses livros nesse projeto são como se fossem receptáculos que estão prontos a receber, poderíamos chamar acaso, enfim, é o curso normal da história. O próximo que vai ser lançado na França daqui a duas semanas é o Le Français, porque bem o meio do meu projeto é uma história da França de um século e meio, tudo preparado já há muito tempo, um século e meio da França, nós conhecemos, nós conhecemos a história, vai do segundo império até a quinta república. Agora, eu sabia que eu ia escrever esse livro, eu sabia já algumas histórias que eu ia querer contar no meu livro, eu comprei um automóvel para fazer o Tour de France se dirigindo durante um ano e meio e depois eu fiz o Volta ao Mundo para ver os rastros da França em toda parte do mundo. Portanto, tudo isso já estava previsto e no momento em que eu decido escrever esse livro, o livro começa com o narrador. No início de janeiro de 2015, e é claro, ali eu não havia previsto que no início de janeiro de 2015 haveria o atentado contra o Charlie Hebdo, com 12 jornalistas sendo mortos, jornalistas e cartunistas mortos por jihadistas e durante dois anos toda a realidade da França e com essas minhas viagens evidentemente eu comecei a escrever um pouco sobre isso também. Então, eu vejo um pouco esse projeto como um projeto suscetível a acolher, a absorver as coisas que podem acontecer. Mas, enfim, recomeçando, porque eu decidi que todos esses livros iam começar em 1860. Eu conheço o ano de 1860 mais do que outros anos que eu já vivi. Eu posso contar tudo o que aconteceu em 1860 no mundo todo. Porque eu começo em 1860 todos os meus livros até hoje. Agora, esse hoje, é claro, vai mudar, porque, enfim, às vezes na América Central se muda, a coisa, na América Central termina em 2002, por exemplo. E aí, Peste e Cólera termina em janeiro de 2012, Viva, o meu México, em fevereiro de 2014, e Tabatabal, francês, em 2017. Agora, para o mexicano, eu escolhi, como eu havia construído esse livro, colocando as vidas lado a lado, em paralelo, como Plutarco. Em Peste e Cólera, as duas vidas são aquelas de Alexander Yersan, esse gênio científico, e de Arthur Rimbaud, um gênio poético, eles são contemporâneos. E há muitas semelhanças nessa genialidade, é um enigma da genialidade que eles têm em comum, Yersan e Rimbaud. De, enfim, abrir as portas de sair, de partir, de se aventurar. Yersan, ele nasce na Suíça e vai, antes de seis anos, ele vai ver o mar. E como ele é um gênio científico, o Pasteur quer que ele fique na França, mas ele decide se tornar marinheiro. Depois ele se torna explorador profissional durante três anos. E depois ele vai, enfim, criar gado ou criar galinhas. Ele tem uma vida diferente, é semelhante a Rimbaud. A Rimbaud que faz a poesia muito jovem, ele já sabe que depois dele não se pode mais escrever Alexandre em francês. O barco bêbado, o barco ivre, que ele parte, ele vai embora, ele decide fazer outra coisa. e ele sonha em se tornar cientista, instrutor, fabricante, professor, assim como Yersan, ele quer outras coisas. E então, colocando essas vidas em paralelo, é claro que o sujeito, o tópico do Pasteur Collor, como eu falei, é um século e meio, são as guerras, a vida do planeta, tudo o que acontece, da mesma forma com o México e com o Malcolm Lurie e Trotz, que você tem essas duas vidas paralelas. e agora o que me interessava era um Trotzky específico, é o escritor Trotzky, ele é um grande escritor Trotzky. E a diferença é que Malcolm Lurie, ele escreve o seu romance, ele dedica a sua vida a escrever o romance, aí ele vai enlouquecer, ele sabe que para ele, a única coisa que existe é literatura, mas ao mesmo tempo, esse livro tem grande remorso de não conseguir agir na história, é por isso que ele tem muita coisa de guerra da Espanha, por ele não ter combatido como alguns outros amigos seus lutaram na guerra da Espanha. E por outro lado tem Trotzky, para quem a literatura é o máximo da atividade humana, mas que ele sempre fica adiando isso, depois da história da revolução, depois das suas outras experiências na vida. E que ele tem grandes tristezas de não escrever, ele é um grande escritor também. Então é através dessas vidas paralelas, dessas grandes questões, questões que são universais, que são perguntas que nós nos fazemos também, pelo menos que eu me faço sempre. A Leila conta que quando ela escreveu o Suicidas do Fim do Mundo, que é uma série, é uma crônica, uma reportagem, é uma série de suicídios de jovens na Patagônia. O editor perguntou a ela se não seria melhor fazer um romance disso. e você diz num texto, não sinto que a minha imaginação possa acrescentar grande coisa a isso, não pode acrescentar muito. E numa entrevista também recente para a imprensa brasileira, o Deville fala que fica mais livre sem ter que criar personagens ou cenários. Ou seja, os personagens e os cenários estão dados e ele vai inventando. Inclusive, num momento do Peste Collier, ele fala, escrever uma vida é tocar violino lendo uma partitura. Você tem ali um limite, o escritor é como um músico. Onde é então que se há esse compromisso de vocês, claro que é esse compromisso, óbvio, com a realidade, se há essa coisa, onde acontece a criação? É mesmo essa imagem da interpretação de um músico, vocês acham, que o Deville propõe, você acha boa? como vocês acham que vocês estão trabalhando com tudo já dado? Onde está o invento? Onde está a invenção? Queria que vocês comentassem isso. A invenção não entra no meu caso, em parte alguma. Você estava falando da partitura e do violinista. É uma metáfora muito correta. Outro dia, eu estava jantando com um personagem que tem relação com a música. E nós estávamos falando de Brahms. E então, falamos da partitura e de quanto cabe ao intérprete e quando você está falando de uma partitura de Brahms ou de Bach, que são verdadeiras catedrais. E ele virou para mim e falou, essa é uma informação morta. Sem um grande intérprete, a partitura é uma informação morta. O que não quer dizer que o intérprete estará acima do gênio que escreveu aquela música, não é exatamente isso. O interessante para mim, na realidade, é que ela está fora de controle. Não há como fazer um roteiro da realidade. Para mim, é muito mais interessante que na vida real tenha havido 12 pessoas que se mataram em uma cidadezinha na Patagônia em um ano e meio e que todas elas tinham menos de 25 anos e que a última pessoa tenha se enfocado no poste da casa, no dia 31 de dezembro, numa cidade com a mesma quantidade de bordéis que de igrejas. foi um professor de inglês que era um personagem muito interessante, tinha um cabeleireiro, um barbeiro, que como se estivesse cortando o cabelo em Palm Beach, era um personagem alucinado. As mulheres saíam lá com... Ele colocava um monte de coisas químicas na cabeça das pessoas e o cabelo caía. Mas isso tudo é real, isso tudo aconteceu, muito além do que a minha imaginação poderia criar. mas tem também a ver com a questão da vocação, eu não tenho a vocação da ficção. Eu sinto que a realidade me prende. Não é exatamente uma concorrência de gêneros, não é isso. São coisas completamente diferentes. Eu sou muito mais leitora de ficção do que de não ficção. mas, para mim, a realidade é o que está e o que eu... Para mim, a criatividade está na forma. O recurso narrativo, a linguagem, a imaginação está a serviço da estrutura do texto. a intuição, a inteligência narrativa para saber como colocar as várias peças desse quebra-cabeças e... porque não temos uma foto de referência, como temos num quebra-cabeça realmente. Não é assim que funciona. A gente chega no campo como repórter, a gente não sabe o que vai acontecer. o que a gente tem que fazer é contar da forma mais interessante para o leitor, claro, da forma de maior entretenimento, digamos assim, apesar de ser uma palavra que eu não gosto muito, mas a gente tem que sentir esse interesse pela linguagem, ficar três horas encontrando o adjetivo correto ou um parágrafo que termina numa palavra que não é a palavra correta, tem que ser uma palavra esdrúxula, que seja pró-paroxítona, mas não é a que eu quero. porque o ritmo não funciona, então eu fico horas procurando e tenho que ligar com a palavra que vem no início do parágrafo. Isso é que me parece interessante e é nisso que eu uso o meu invento e a minha criatividade, uma escrita criativa. Para mim é isso. A não-ficção, no meu caso, são coisas como colocar um personagem lá nesse lugar, porque dramaticamente é esse personagem que é necessário, que é um pai que é cego ou que não, não é exatamente isso. Para mim, esse é o limite, inventar o que não está e o que não pode ser checado. Isso, para mim, não funciona. Você gostaria de comentar? sim. Eu li uma história simples de Darélia Guerreiro, um livro absolutamente fantástico, justamente porque é uma criação literária que não precisa de nada adicional ali. É uma força em si. Nós sabemos ao ler que não é uma ficção, é um livro muito bem escrito e que se trata de ficção ou não, de qualquer forma, o princípio daquilo que nós fazemos, se nós não nos dermos um sentido de êxtase, se nós não tivermos junto à escrita essa exuberância de alegria total, de exaltação, de alucinação quase, aí não vale a pena no bairro. Também não valerá para os outros lerem nossas obras. Portanto, eu acho que é muito próximo da interpretação de uma partitura. Uma partitura, por exemplo, quando nós não podemos mudar um episódio, nós não podemos mudar a descoberta do bacilo da peste de Yersan ou a morte de Trotsky. A morte de Trotsky, por exemplo, todo mundo conhece a história, porque além disso, já foi escrita por várias pessoas. Agora, se não fosse a verdade, se fosse a ficção, se você tivesse produzido um produtor de cinema, tivesse essa história com o seu próprio cenário, imagino que um produtor de cinema vai dizer que o cenário está bom, mas vamos ao mesmo, que o enredo é esse, mas por que isso? Por que vamos fazer essa morte dessa forma? Por que vamos matar o coitado? Então, como é que você escreveu um enredo sem isso? Mas, não é isso que acontece. Então, nós temos que mudar alguma coisa. Existem biografias de Trotsky, de Yersan, das cidades onde eles viveram, a vida de um desconhecido também é a mesma coisa. nós não podemos mudar os fatos, nós não podemos mudar as datas, os lugares, mas em cima desses fatos a gente toca violão, a gente toca nossa partitura, a gente toca nosso violino em cima disso. Então, podemos mudar com base na partitura, porque é uma interpretação. Nós não vamos escrever aquilo que nós não somos, né? Se a gente não estiver enganando, a gente não pode trabalhar no estilo, isso é um absurdo. Nós podemos mudar a forma, podemos a frase, a construção, mas o tom, o estilo é aquilo que nós somos, não tem jeito, senão é falso, nós estamos enganando, nós não podemos mudar, não podemos mudar a nossa pessoa, o que nós somos. Em 2010, o escritor americano, David Shields, lançou um livro chamado Reality Hunger, que é Fome de Realidade, e ele defendia nesse livro, dentre outras coisas, que havia isso mesmo, que isso é um traço da nossa época, essa vontade de ler histórias reais, vamos dizer, esse reequilíbrio entre a história real e a história... Vocês acham que isso é mesmo um espírito do tempo que a gente vive? Ou seja, talvez por uma combinação de uma insuficiência do jornalismo mais tradicional, com um consumo imenso de informações, vocês acham que há uma propensão mesmo do público a querer, a gostar muito de histórias reais, como há, de muito tempo para cá, uma propensão que gosta muito de documentários, se interessam muito por documentários? Vocês acham que isso tem um fundamento? Há essa fome de realidade? que difícil, não sei, o que pensas, Patrick? Tendríamos que ser sociólogos para responder essa pergunta. Não sei, eu creio que... Eu não sei, não sei, pensando no tema dos documentários, pensando aqui na questão dos documentários que você levantou, eu acho que realmente há um público maior, mais organizado. em Buenos Aires, por exemplo, tem um festival de documentários muito importante e em muitos lugares do mundo. Há dez anos atrás não era o caso, não era organizado assim. Mas eu acho que Hollywood continua a fazer a mesma coisa com o X-Men e esse tipo de filme. Isso não me parece muito real. isso não me parece muito ter a ver com a realidade. Eu acho que a não-ficção tem uma tradição larguíssima, tem uma tradição muito longa, no caso do jornalismo literário, tanto nos Estados Unidos quanto aqui na América Latina, tem uma tradição muito importante. Eu acho que eu não posso, na verdade, responder essa pergunta, eu não sei responder essa pergunta. Eu tenho uma intuição de que as pessoas não têm, assim, tanta fome de realidade. se eu penso no gênero que eu faço, do jornalismo literário, não é que tem um monte de gente avançando nas revistas que publicam, nos livros, nos jornais, para comprar, para sair correndo leia. Funciona, dá certo, mas é sempre um projeto um pouco mais modesto. Muitas das revistas que publicam esse tipo de jornalista têm muita dificuldade de financiar. Eu acho que talvez o que seja, sejam que os nossos norte-americanos, isso talvez mude um pouquinho nos Estados Unidos. Mas eu não sei, eu não sei exatamente responder a sua pergunta de nenhuma outra maneira. Eu acho que a ficção continua chamando muita atenção, mais atenção, ainda que seja uma ficção realista. Também não se pode pensar que os escritores de ficção não se baseiam na realidade quando escrevem. os ficcionistas também fazem pesquisa, também tem todo um trabalho por trás, de verificar coisas, de checar fatos. Principalmente no caso de romances de ficção, como escreve o Patrick, por exemplo, o Javier Cercas também escreve livros desse tipo. porque ele sente que ele coloca uma certa cota de ficção, diálogos com pessoas que de fato existem, como nosso amigo David Trueva, que é um grande cineasta, e que faz, ou ele se torna cúmplice de uma aventura no último romance que ele escreveu. mas o diálogo que ele tem com o David Trueva não foi exatamente assim como ele está colocando no livro. Ele sempre muda um pouco. Os livros têm sempre um pouco de ficção, um pouco de realidade. Mas eu acho que a ficção é que move mais esse mercado. Mas não posso, de fato, responder a sua pergunta de maneira diferente dessa. Sinto muito. Não sei também. É, não sei. Como ela disse, é preciso se livrar dessa análise sociológica porque não serei capaz. Temos que apertar isso para os nossos editores. A ficção não se comporta mal, ela não é ameaçada. Nós nunca escrevemos tantos romances, séries de TV, enfim, tantas coisas. Nunca se escreveu tanto. Em duas semanas na França, esse evento grande, meio francês, que nós chamamos de rentré littéraire, que é como se fosse a volta às aulas literárias. São 600 romances que são lançados. Não sei, nem sei, mas imagino que seja um número parecido com esse, uma quantidade enorme de livros que são lançados em duas semanas, histórias inventadas. Então, não acho que seja um movimento. Não acho que seja um movimento. Agora, nós temos, talvez, olhar no passado, sempre houve uma literatura, é claro que a literatura também joga um pouco com a realidade. Eu odeio, por exemplo, romances históricos. Eu uso todos os gêneros literários, exceto o romance histórico. É como um filme de fantasia, um filme de época, na verdade. eu odeio isso. Um livro que vai passar por um século e meio, pode haver essa tentação de fazer um romance histórico. Agora, eu sou incapaz de colocar na boca de alguma coisa uma frase que não foi dita ou escrita, onde eu tenho a prova daquilo, ou um pensamento que eu tenho. Não posso fazer um personagem falar, não posso fazer, pronunciar uma frase, se é o Trotsky, ou o Yersan, ou quem quer que seja, se eu não tenho a prova de que aquilo foi dito. Prova, entre aspas, de que aquilo foi dito. E nesses livros que são romances, eu faço entrevistas para o Cremé Rouge do Camboja, claro, a parte, os parentes vivos de pessoas que foram vítimas do Cremé Rouge. E eu estive com os militares franceses no Mali, porque não podemos escrever na França em um momento sem falar sobre as guerras que a França teve fora da França, Síria, Mali, África Central. Então, não posso colocar na boca de um general uma coisa que ele não disse. Portanto, há esse respeito total pela realidade. Mas, por outro lado, a literatura sempre jogou com esses limites da realidade quando se trata de personagens. por isso que eu não deixo anônimos, eu dou nomes aos lugares verdadeiros. Há uma responsabilidade, então, de ser real. No livro, na África, eu mudo, às vezes, o primeiro nome, porque esse limite de não colocar a pessoa em risco, eu mudo o sobrenome, perdão, da pessoa para não colocar em risco. agora, a literatura sempre brincou um pouco com a realidade, com uma coisa que, na verdade, às vezes, chega perto a um jornalismo, da mesma forma que o livro da Lei, o meu livro, que fala de uma reportagem, é uma obra literária, isso não há dúvida. Obrigado. Bom, então, com essa pergunta não respondida, que não era para ter uma resposta, a gente encerra esse encontro aqui sobre os limites da ficção e da não-ficção. Queria agradecer a Leila Guerreiro e a Patrick DeVille. Graças. Graças, Paula. Obrigado. Obrigado.